E aí galera, beleza de nata com vocês, estamos aqui e hoje mais um vídeo da nossa série Caçadores de Lendas, bom, vocês conhecem os altruístas né, eu acho que é assim que se fala, que as vezes eu falo o nome errado, mas é uma tribo né, bem loucona, acho que fica aqui, eles ficam aqui ó, se eu não me engano, eles ficam nesse local aqui, quando você vai lá, se você invade eles, atira em vocês e tal, e com o Trevor né, normalmente você encontra algumas missões aleatórias no jogo, que a pessoa pede uma carona, pede pra você levar em algum local, com o Trevor você pode levar uma pessoa lá, e diz a lenda que essa pessoa é sacrificada, certo, eu até fiz o teste pra ver, se dava pra ver essas pessoas sendo sacrificada, mas com o Trevor, a terceira pessoa que você leva, os caras armam a emboscada e pega o Trevor pra sacrificar ele, aí você pega uma arma lá e ataca os caras, não sei se você que joga GTA deve ter visto isso, mas segundo a lenda, dizem que eles estão fazendo rituais aqui na cidade de Los Santos, às três horas da manhã no cemitério, caraca o cara passou ali, nós vamos investigar eles pra saber se isso é verdade, nós vamos lá no cemitério, às três horas da manhã, para ver se é verdade, se realmente há um ritual lá, eu acho, se eu não me engano, o cemitério ele fica, ele fica nessa área aqui mano, acho que eu tô perto, eu acho que eu tô perto, se a gente não encontrar eles hoje, nós vamos voltar no outro dia, voltar no outro dia, é, pra ver se realmente está havendo um ritual aqui em Los Santos, beleza? Então, aqui ó, o cemitério tá aqui, eu não sei que hora que é, deixa eu ver que hora que é, peraí, deixa eu destravar aqui o tempo, ó, agora é uma, quase duas horas, certo? Dez pras duas, cinco pras duas, vamos esperar, dá três horas da manhã, e hoje é o que? Quarta-feira, pra saber se os caras estão vendo aqui realmente no cemitério, então, vamos esperar que dá a hora e vamos lá verificar isso aí, investigar galera, duas e cinquenta da manhã, o tempo tá meio estranho, meu jogo tá dando umas travadas, acho que é meu PC, velho, vamos ver se os caras estão aqui, a princípio não tem ninguém, dez horas da manhã, caraca, um cachorro passou ali, cara, acho que eu tinha visto um bicho, hein, mano, vamos ver se a gente acha alguém aqui, galera, ninguém, ninguém, bom, hoje é quarta-feira, não tem ninguém, não tô vendo ninguém aqui, ó os Queen, olha os Queen, coelho é um cemitério, velho, bom, seguinte, galera, eu vou voltar aqui outro dia, vou ficar vindo na semana aqui, se a gente tiver alguma coisa estranha, é, nós vamos investigar, beleza? Por enquanto aqui não tem nada, então bora voltar aqui outro dia. galera, voltamos aqui na sexta-feira, beleza? Sexta-feira, duas e vinte e quatro da manhã, olha só os carros ali, velho, deixa eu dar uma olhada nesses carros, mano, esses carros estão muito suspeitos, mano, aqueles carros lá do, da região do Trevor, ó, carro antigo, ó, dá uma olhada. Caraca, será que os caras estão aqui, mano? Galera, olha ali, olha ali, olha ali, caraca, uma cruz de ponta-cabeça, velho, os caras... um ritual macabro, mano, o que que é aquilo, mano? Ih! Eita! Ih, sei! Ih! Levanta! O que que é isso? O que que é isso, cara? Sai daqui! Olha lá, velho, que que é isso? Corre, corre, corre! Ei! Nossa, quase me pegou! Que isso, cara? Nossa! Ai, 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 ai! Os caras estão fazendo um ritual macabro ali, velho, sacrificando gente! Que isso? Sai daqui, sai daqui! Ah, a polícia... Olha lá, olha lá! Que que é isso aqui? Quem que tá ali, velho? Quem que tá ali? Olha isso! Ei, 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 ei! Polícia! Sai, 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 sai! Isso, isso, isso! Mata eles, mata eles! Cara, estão entrando em confronto com a polícia! Sai daqui, diabo, ruim! Eles entraram em confronto com a polícia! Olha lá, olha lá, o povo quebrando! Sai de mim, eu vou... Que isso, velho? Eles ficaram bravos porque eu descobri o ritual deles! Essa arminha de choque não mata, não! Tem que meter uma bala nesses caras, velho! Tem que meter uma bala neles! Vai daqui! Maluco! Caraca, começa a pegar fogo ali, velho! Só de chegar perto! Olha isso, galera! Nossa, tinha um padre, velho! Caraca, que loucura, mano! Quem é esse cara? Meu amigo! Tinha um padre, velho! Olha o padre aí, ó! A polícia tá trocando, não sei com quem ali, mano! Galera, o ritual aqui, 3 horas da manhã no cemitério! Bagulho crazy, mano! Eu não sei se essa pessoa tá viva! Pelo jeito... Pelo jeito não, mano! Caraca, vamos embora daqui, velho! E os caras me atacaram ainda! Bagulho sinistro! Sinistro mesmo! Bom, galera! Um ritual aí, macabro! No cemitério! Pelos altruísta! Esse vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Os caras me atacaram ali, mano! Se gostou, já sabe! Clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui! Fui! Fui!